A presidência, nos temos parado primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Carlos Sebastião Martins, engenheiro, encaminhando material sobre geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos e solicitação de audiência para expor seus motivos de crítica à Lei Estadual nº 21.555, de 2014, solicitação do senhor Carlos Francisco Lobato, enviada através do Sistema de Interação com o Cidadão, solicitando que as sugestões para minorar os efeitos ambientais decorrentes do rompimento da Barraia de Brumadinho sejam encaminhadas aos deputados da comissão. O ofício do senhor Bruno Versiani, autoridade julgadora do IBAMA, encaminhando sugestão de autuações para essa comissão e de correspondência publicada no Diário Oficial do Legislativo nas seguintes datas. 4 de setembro de 2019, senhor Luiz Ricardo Menezes Tiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.239, de 2019, e da senhora Flávia Cristina Tavares Torres, procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento nº 382, de 2019. Ofício na data de 11 de setembro de 2019, senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado e Meio Ambiente, informando que não pretende alterar o quantitativo de vagas para as entidades sujeitas ao processo eletivo do COPAN para o mandato 2019-2021, mas sim aguardar discussões para agir em sintonia com essa casa legislativa. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres da redação final do projeto de lei nº 5449, de 2018, e 511, de 2019. Em discussão, os pareceres, em certa discussão, em votação, os deputados concordam, permanecem, como se não, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado Coronel Sando, para que eu possa fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Pessoal, com a palavra, o deputado Noraldino, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado visita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para participar do debate que terá como tema os avanços da proteção animal e os próximos desafios, que ocorrerá no dia 27 de agosto de 2019, na sede do Ministério Público de Minas Gerais, com a presença de vários deputados de outros estados. Requerimento em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Próximo requerimento, por favor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado da Polícia Civil de Minas Gerais, em Pouso Alegre, pedido de providências para que seja instaurado inquérito para investigar possível crime de maus-tratos ocorrido nos dias 3 e 4 de agosto de 2019, no bar de Cidade Jardim, em Pouso Alegre. Segundo informações, 10 cães foram encontrados com sinais de espancamento e envenenamento pelas ruas do bairro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à comunidade Corre do Feijão, especificamente na área atingida pela lama de rejeitos de minério, ao Centro de Recuperação, Tratamento e Bem-Estar dos Animais que foram resgatados nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem, e ao Parque Estadual de Conservação Ambiental do Estado de Minas Gerais, no município de Brumadinho, para conhecer e entender os impactos ambientais ocorridos pós-rompimento de barragem de rejeito na mina Corre do Feijão. Eu devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes. Boa tarde a todos e a todas. Com a palavra o deputado Noraldino, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimentos de autoria, deputado Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes, seja realizada a audiência pública para debater o manejo populacional ético de pombos no município de Minas Gerais com seus desafios e soluções para o meio ambiente urbano. Em votação, requerimento, os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Mais algum? Vamos colocar em votação o requerimento, lido pelo deputado. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, o requerimento do deputado Noraldino Júnior encontra-se aprovado. Da visita realizada à comunidade Córrego do Feijão, especificamente na área atingida pela lama de rejeitos de minério, ao Centro de Recuperação, Tratamento e Bem-Estar dos Animais que foram resgatados nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem e ao Parque Estadual de Conservação Ambiental do Estado de Minas Gerais, Serra, no município de Brumadinho, para conhecer e entender os impactos ambientais ocorridos pós rompimento da barragem de rejeitos de minério do Córrego do Feijão, ocorrido dia 25 de janeiro de 2019. Requerimento, de acordo com o regimento interno, para que seja encaminhado ao delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, em Mariana, pedido de providência sobre o desfecho do caso de maus-tratos ocorridos no dia 22 de julho de 2019, em Mariana. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam continuam como estão. Então, o requerimento do deputado Noraldino Júnior está aprovado. Requerimento que seja encaminhado, de autoria minha, do deputado Oswaldo Lopes, seja encaminhado ao comandante do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Exército Brasileiro de Pouso Alegre, pedindo informações sobre o suposto abandono de 10 cães que viviam nas dependências do quartel. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento de Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes. Seja encaminhado, requerimento que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Ganha, em Belo Horizonte, pedido de providências para que monitore a qualidade de águas do Rio Parapeba, no município de São Joaquim de Bicas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento do deputado Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes, aprovado. Requerimento para que seja encaminhado ao Supremendente Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, pedido de informações sobre o desfecho de investigação que foi instaurado para apurar as causas do incêndio que atingiu uma reserva de Pataxó situada em São Joaquim de Bicas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento do deputado Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes, aprovado. Requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para a criação do Parque Estadual da Mato Cranbeck, na cidade de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, aprovado. Requerimento do deputado Noraldino Júnior e deputados Oswaldo Lopes, requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Santo Antônio do Monte, pedido de providências para que seja instaurado inquérito para apurar supostos casos de envenenamento de cães e gatos de rua na cidade. Segundo informações, os casos estão ocorrendo desde o mês de fevereiro deste ano e estima-se que mais de 20 animais foram vítimas de maus-tratos. Senhor presidente, exercício, o deputado Oswaldo Lopes, eu queria só fazer uma leitura desse requerimento especial, fazer um agradecimento aqui ao deputado Coronel Sandro, que sempre nos apoiou, apoiou a nós em todas as demandas em relação aos animais. E também ao deputado Elismar Prado, ao deputado Oswaldo Lopes, chamar a atenção desses casos que têm ocorrido, que têm sido frequentes em grande parte das cidades mineiras, onde os animais têm sido vítimas de envenenamento nas ruas dos municípios mineiros. Nós já tivemos com a Polícia Civil, estaremos marcando uma próxima visita juntamente com o deputado Oswaldo Lopes, para que a gente possa reforçar as investigações e as punições sejam punições concretas, deputado Coronel Sandro. É um absurdo e uma grande covardia que estão fazendo nas ruas dos nossos municípios. e ninguém é obrigado a gostar de animal, não. Eu não tenho nada a ver com ninguém que não gosta de animal, cada um tem direito. Agora, quando maus tratos, aí sim. Quando há maus tratos, quando há covardia, aí eu tenho a ver, sim, com o nosso santo. Nós temos que agir com o rigor da lei. Para mim, o sujeito que comete uma atrocidade dessa é um criminoso. um bandido que tem coragem de fazer isso com qualquer pessoa. Porque a pessoa que tem coragem de fazer isso com um ser indefeso, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. É um covarde. Isso tem aumentado muito os casos. Na realidade, a gente não tem... O que tem acontecido é que os casos estão sendo dados publicidade. Tanto eu, como o deputado Oswaldo Lopes, grande parte dos deputados, recebem constantemente demandas de toda a cidade de Minas para que se apure casos semelhantes a esse. Então, eu espero que, nesse caso de Santo Antônio do Monte, essas ocorrências estão sendo frequentes, quase que diárias, e é preciso do envolvimento direto da polícia civil para que se apure e para que haja punição desses irresponsáveis. Essa casa aprovou, com o apoio de todos os parlamentares, a Lei nº 22.231, que estabelece a sanção administrativa para crimes contra os animais, para maus tratos, impondo ao infrator não apenas o desfecho em relação à legislação e às leis penais, mas também à sanção administrativa, impondo multas que podem chegar em até R$ 3 mil, e nós estamos com um projeto aqui para que essas autuações possam subir até R$ 10 mil. E não é nada perto do que é cobrado nos países de primeiro mundo. Eu estive na Holanda agora, e maus tratos aos animais lá podem chegar a aproximadamente, estou falando, transformando em reais, a mais de R$ 50 mil. Porque entende-se que o sujeito que está disposto a isso, ele está disposto a qualquer coisa, e ele tem que responder por isso. Então, hoje nós temos a Lei nº 22.231, que estabelece a proposta inicial era R$ 3 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil, foi a proposta do nosso projeto, houve uma alteração da casa pelos parlamentares, a alteração da proposta, que ficou ao final R$ 900, maus tratos, R$ 1.500, quando o maus tratos ocasiona a lesão corporal, e R$ 3 mil, quando esse maus tratos ocasiona o óbito do animal. A proposta nossa é para que seja alterado em R$ 3, R$ 5 e R$ 10 mil. Quem não quer ser multado e quem não quer responder criminalmente, não cometa o crime, não cometa a atrocidade. Além disso, o autor é responsável por arcar com todos os custos veterinários procedentes desse maus tratos. Então, eu quero agradecer ao deputado Elismar Prada, ao deputado Coronel Sando, ao deputado Oswaldo Lopes, é um parceiro na luta, na defesa do bem-estar também dos animais, e nós temos que nos unir para acabar com essas atrocidades e com essa covardia que vem acontecendo nos municípios de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento do deputado Noraldino Júnior. E devolvo agora a presidência para o nosso querido deputado Noraldino Júnior. Eu indago aí os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Como não há nenhuma matéria a ser apresentada, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.